Música Fala mestre, tudo tranquilo? Lotz aqui E gente, a gameplay de hoje está diferenciada Porque a gente está usando nada mais nada menos do que o Samsung Galaxy Z Fold 2 Gente, se liga só, olha só que sinistro A tela desse smartphone é uma tela dobrável Então a gameplay está diferenciada Se você curtir já sabe, deixa o like, se inscreve no canal E bora para a gameplay Música O gravador nativo já do aparelho Gente, vocês vão perceber que o formato do vídeo Ele está num formato diferente do que eu posto no canal Justamente porque a tela é uma tela diferenciada Então fica num formato diferente mesmo Primeiras impressões aqui Fica absurdo Fica muito da hora Muito da hora mesmo Vamos selecionar aqui uma ranqueadinha já Básica Só o Node mesmo Tá certo? E bora para a gameplay, gente Pode perguntar plots Mas a configuração está como? Gente, a configuração está daquele jeito, né? Tudo no talo lá, o máximo que dá Lembrando que essa tela aqui é uma tela Quad HD da Samsung Então a resolução é bem alta A gente pode aproveitar aí o melhor que tem nesse smartphone Para jogar aqui Eu acho que uma das facilidades bem legais Vai ser a questão de movimentação Vale lembrar, né? Que minha gameplay, gente É horrorosa, né? Então não dá para esperar muito, né? Se for para celular dar skill Esse aqui com certeza vai dar skill Mas eu estou achando que não vai conseguir resolver meu problema não Nem milagre, enfim Bom, gente Eu vou falando menos aqui E durante a gameplay Se for surgindo alguma paradinha diferenciada Eu vou falando com vocês, beleza? Bom, galera A partida começando Delay A gente vai até lá em pick Certo? No mesmo lugar de sempre Conta que está no Ouro 1, gente Então estou começando a jogar agora Então pedi para vocês Sempre deixar aquelas dicas Pô, Felipe Joga desse jeito Tenta jogar assim De certa forma, hein? Para ir dando aquele help, né? E bom, gente Se estiver gostando do conteúdo Deixa nos comentários aí O que dá para mudar O que dá para melhorar, tá ligado? Vou tentar postar um vídeo por dia E trazer alguns gameplays diferenciados, gente Eu tenho alguns outros smartphones aqui Bem da hora para a gente jogar Então eu acredito que o próximo vídeo Seja jogando o Free Fire No Galaxy S21 Ultra Que acabou de lançar também Então a gente vai jogar em Só em smartphones Top, beleza? Pouso de super-herói Pouso de super-herói Eu sou rica Pouso de super-herói Pouso de super-herói Confesso para vocês Que trocadinha aqui Está difícil o rolê Então a gente tenta Não se esconder, tá ligado? Porque se esconder Olha lá Já vi um cara lá na ponta A gente vai trocar com ele lá Se esconder também não, tá ligado? Mas A trocação está embaçada de fazer aqui, mano Olha lá O cara vai subir lá A gente vai pegar a cúmula Olha lá Subiu lá Colocou o gel Acho que eu vou morrer aqui Mestre, se liga nessa pista de gelo aqui Está ligado Vem vocair o Froden aqui já Mestre, arruma um motocono aqui Tá, vamos dar umas bandas no mapa aí Não sei quando não vai dar certo Uma hora depois Tchau